Olá, eu estou aqui agora no PastorLine e tenho atendido muitas pessoas que entraram com vários problemas, financeiro, na saúde, sentimental, na família, e temos orado por essas pessoas e elas saíram do atendimento bem. Bem, então eu quero convidar você que está vendo agora esse vídeo, de repente você está desesperado, angustiado, qual seja o seu problema. Creia que tem uma solução, então acesse agora o pastorline.com. Nós estamos te esperando e tenho a certeza que Deus vai te abençoar.